Sabe aquele momento que você não sabe se você casa, se você compra uma canoa, se você continua os estudos ou se você larga tudo e vai viajar o mundo, se você não sabe se você se forma na faculdade ou se você vira hippie? Então, gente, esses momentos são nada mais nada menos do que a sua crise dos vinte e poucos anos. E aí, lindezas, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vim fazer um vídeo bem bate-papo com vocês mesmo, vim conversar com vocês sobre uma coisa que tá acontecendo comigo, tá acontecendo com muitas pessoas que eu conheço e com certeza pode estar acontecendo com vocês, que é a tal da crise dos vinte e poucos anos. Gente, a gente acha que quando a gente é adolescente, a gente passa por transições, que a gente passa por dificuldades, enfim, a gente acha que isso acontece, mas quando você chega nos seus vinte e poucos anos, você vê que a coisa é muito mais complicada do que você imagina. Por quê? Porque quando você tá deixando de ser adolescente pra ser jovem e adulto, você ainda tá ali, né, tipo, na dependência, você não quer muito nada com nada, você tá ali meio que empurrando a vida com a barriga, não sabe o que você quer pro teu futuro, você só fica vivendo às vezes no passado, quer aproveitar o presente, e aí, beleza. Mas quando você chega nos seus vinte e poucos anos, meu amigo, aí o negócio aperta, porque você tá se tornando adulto. E nesse momento não tem mais volta, daqui pra frente é só responsabilidade em cima de responsabilidade, você fica tipo assim, meu Deus, tô perdido, o que eu faço, pra onde eu vou, eu não sei, eu tô aqui, eu tô aqui, mas eu não sei o que tá acontecendo. É isso que acontece na crise dos vinte e poucos anos. Eu tô passando por isso, já dei uma passadinha já, na verdade, tive uma crise esses dias, dessa crise mesmo de você não saber o que você quer, pra onde você vai, enfim, você não sabe de nada. Sabe quando a tua mente tá aquele vácuo, aquele vazio, você só tá perdidona? Então, eu tava me sentindo assim, há umas semanas atrás, e conversando com algumas pessoas, elas me disseram que estão passando pela mesma situação. Aí eu me ligando nas idades, percebi que estamos todos passando pela crise dos vinte e poucos anos. Acontece, gente, realmente. Gente, eu acabei de me formar na faculdade, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais pegou mesmo na minha vida, porque quando você, você acha que quando você tá na escola, você tá sendo pressionado, você tá, ai, eu quero sair da escola logo, porque eu quero ir pra faculdade. Gente, aproveita o tempo da escola, sério, aproveita o máximo que você puder, o máximo, porque na hora que você entrar na faculdade, meu filho, aí o negócio começa a apertar, mas aí quando você se forma na faculdade, aí apertou de vez, porque você acha que você terminou a faculdade, então tudo beleza, agora é tranquilo, mas não, agora tem pós-graduação, tem mestrado, e você não pode parar, gente. Gente, eu acabei de me formar em enfermagem, que é uma área, a área da saúde é uma área que tá sempre se renovando, são descobertas semanais e anuais, coisas que estão sempre aí inovando, e eu tenho que estudar. Não adianta, não adianta, você pode ser de qualquer outra profissão, você vai ter que estudar também, mas a gente não pode parar o tempo, e isso pega, isso pega, porque quando você sai da faculdade, você fica tipo assim, Agora eu vou ganhar os meus 4 mil reais por mês, vou conseguir comprar um apartamento, vou conseguir fazer minha pós-graduação em outra cidade, vou passear, viajar. Aí quando você se depara que o que você vai ganhar é o valor que você pagava na faculdade, aí meu filho se desespera, meu Deus. E agora, o que eu faço? Como que eu vou conseguir? Como que eu vou chegar lá? Porque hoje em dia a gente vive num mundo do agora, nem é do agora, é do ontem. Eu quero pra ontem, eu quero um serviço pra ontem, eu quero um namorado pra ontem, eu quero comprar aquele carro pra ontem, eu quero... tudo é pra ontem. A gente não consegue esperar, eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente, peço muito pra Deus tratar isso em mim, porque eu sou muito ansiosa. Então assim, eu vejo que as pessoas andam ansiosas, ninguém tem paciência de esperar por nada. Se você tá namorando, ai, não deu certo, vou meter o pé na bunda dele mesmo, porque eu não tenho paciência, entendeu? Esse é o mundo que a gente tá vivendo, infelizmente. E, gente, isso complica muito mais a nossa vida, entendeu? Complica muito, porque, cara, você fica tipo assim... É... tô aqui, tô dependendo dos meus pais ainda, tô... Velho, o que que eu arrumo? O que que eu faço da minha vida? E é nesse momento que eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque, sabe como que você percebe que você se tornou adulto? Quando você não quer mais ficar saindo pra balada, você não quer mais ficar bebendo, você prefere um rolê, um jantar na casa dos amigos, você prefere um cinema, nem precisa ser com um namorado, sabe? Pode ser com a sua mãe, gente, eu vou no cinema com a minha mãe, não deixo problema nenhum nisso. E aí você fala, pô, amadureci, porque vai ter aquela festinha, eu não quero mais ir, vai ter aquilo, eu não tô mais afim de ir, chega o final de semana, você fica em casa, ou você vai pra igreja, que é o meu caso. Você percebe que você amadureceu, que você cresceu, e, gente, tudo que é novo, assusta. E quando você tá nos seus vinte e poucos anos, é tudo muito novo, você acabou de se formar, você vai ter um emprego, então aquilo é novo pra você. Você vai viajar, e, tipo, é o momento de você curtir a sua vida, assim, curtir viajando com coisas que você não fazia quando você era adolescente. E isso também causa uma certa ansiedade, você não sabe se você quer continuar morando na sua cidade, ou se você quer tentar um futuro melhor em outro lugar, e isso causa medo. A mulher, ela tem um reloginho, parece, né, parece que já foi feito, assim, um estereótipo, gente, a minha lista tá suando, por isso que eu tô, entendeu? Mas parece que tem um estereótipo que já foi feito para as mulheres, que a mulher chegou nos vinte e poucos anos, ela já tem que tá pensando em namorar, casar, ter filho, ter a sua casa, cuidar de casa, enfim. Gente, para, não é assim. Tá, a minha mãe, na minha idade, ela já tava me parindo, então, meio que antigamente as coisas eram um pouquinho mais rápidas. Mas não, você não precisa seguir esse estereótipo, calma, calma, não precisa ficar achando, porque o homem ainda tem uma, né, uma, é mais maleável, tipo, ai, o homem casar com trinta anos, não sei o que, mas falou que a mulher vai casar com trinta anos, tá encalhada, entendeu? E não é assim que acontece a vida, por quê? Porque as pessoas vivem pro ontem, é tudo ontem, e isso dificulta muito essa passagem pela crise dos vinte e poucos anos, porque você tá deixando de ser jovem pra se tornar adulto, o sinônimo de adulto é responsabilidades, e você tá, tipo, viajando, viajando literalmente, tipo assim, ai, tô viajando na minha vida, não sei o que tá acontecendo. E eu acho, assim, que esse é o momento de você parar, respirar e construir os seus objetivos. Ah, eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero viajar pra tal lugar, o meu salário, eu vou fazer isso, eu quero fazer tal pós-graduação, ou se você ainda não está, terminou a faculdade, eu quero fazer tal faculdade, quando eu terminar a faculdade eu vou fazer aquilo, eu quero comprar meu carro, eu quero comprar meu apartamento, e, gente, vá criando objetivos na sua vida. Mas, calma, você não pode viver do seu passado, você tem que viver do seu presente, aproveitar o seu presente, e sim, planejar o seu futuro, mas também não fica, tipo, naquela ansiedade de tudo acontecer muito rápido. Porque não é assim que as coisas acontecem, a gente tem que respirar, ter calma, e saber que as coisas vão acontecer no momento certo, e que as coisas, as melhores coisas na vida, acontecem quando a gente não tá esperando. Então, tipo, planeja, assim, a sua vida, mas não fica, tipo, meu Deus, e agora? Não aconteceu isso ontem? Não aconteceu isso hoje? Mas, calma, o momento certo vai acontecer. E eu sou daquele tipo de pessoa que eu acho que Deus tem um momento certo pra todas as coisas. Eu entrego muito a minha vida na mão de Deus, lógico que às vezes eu faço coisas precipitadas, que provavelmente eu não deveria fazer, porque talvez se eu tivesse esperado um pouco mais, eu teria me dado coisa melhor. Mas, se você entregar a sua vida na mão dele, você pode ficar em paz, que ele vai conduzir. E, assim, como eu tava passando por essa crise dos vinte e poucos anos, eu conversei com Deus e falei, Senhor, o que que tá acontecendo? Eu preciso acordar pra vida, eu preciso, cara, eu preciso viver. Eu preciso viver, porque a gente para de viver, a gente só fica pensando nas nossas dificuldades, nas nossas responsabilidades, a gente não vive. E Deus tá tratando isso em mim, então, graças a Ele, eu tô conseguindo conduzir um pouco mais, eu tô conseguindo sair da minha vida de menina e realmente me tornar uma mulher. E a sociedade cobra isso de você, os seus pais cobram isso de você e você cobra isso de você. Principalmente quando você acaba de se formar, você tem uma profissão, as pessoas te reconhecem já como se você fosse o PHD daquela profissão. Tipo, eu torci o meu músculo do sei lá da onde. E aí você, como profissional da saúde, tem que saber o que tá acontecendo. É tipo isso, sabe? E é uma responsabilidade grande que as pessoas colocam uma certa confiança em você. Mas você tem que agir no seu tempo, você tem que respirar, tem que deixar as coisas acontecerem. E duas coisas que eu acho que mais pegam nesse momento da crise dos vinte e poucos anos é a questão sentimental e a questão profissional. A profissional é exatamente por causa disso que eu tô falando. Que você tem que ter suas responsabilidades, que as pessoas começam a te olhar com outros olhos, que você já tem um peso daquela categoria nas suas costas, do que você estudou pra aquilo. Então, é uma coisa bem complicadinha, já começa por aí. Mas a questão sentimental, ela pega um pouquinho mais. Por quê? Porque quando você tem ali seus quinze, quatorze anos... Ah, por aí. Ou até antes, porque hoje em dia as criancinhas já estão namorando, né, gente? Já há dez anos de idade já estão namorando. E nessa idade, você gosta de alguém, aí você pode até namorar essa pessoa. Mas se essa pessoa terminar com você, você fica tipo assim... De boa, né? Tipo, ele não sabe o que ele quer ainda, é muito novo. A gente não vai casar agora mesmo. Então tá tranquilo. Parte pra outra. Mas quando você tá com seus vinte e poucos anos, não que você fica um radar, tipo, procurando e tal. Mas é meio isso. Você tá, tipo assim, se envolveu com uma pessoa, você já tá pensando assim, ó... Tô com vinte e dois anos, no meu caso. Tô com vinte e dois anos. Me envolvi com essa pessoa. Aí a pessoa vai te dar um pé na bunda. Aí você fica, tipo assim... Pô, o que que tava acontecendo? Porque ele tem a minha idade. Eu sabia o que eu queria. Ele já não tava sabendo. Então o que que tá acontecendo? Você fica, tipo... Ele... O que que tá... Eu não tô entendendo, sabe? Ele já tem idade pra saber o que ele quer. Mas ele tá dependendo dos pais ainda. E aí você fica, tipo... Será que tem futuro? Isso? Porque, assim, quando você tá novinho, você é novinho, você não pensa, tipo... Não que a gente tem que ficar olhando os defeitos da pessoa. Não é isso. Mas... Você... Quando você é novo, você é inconsequente. Você não quer saber se a pessoa estuda, se a pessoa trabalha, se a pessoa... Enfim. Você só quer saber de estar com a pessoa. Porque se é novo, você fala assim, ah, eu tenho quinze anos, ele também tem. Quando ele estiver com dezoito, ele vai trabalhar. Ele não tá estudando agora, saiu da escola, tá fumando uma maconhinha aí. Mas uma hora aí vai parar. Agora, quando você tá nos vinte e poucos anos, se você encontra uma pessoa que não estuda, que não trabalha, você fica, tipo, assim, ó... Oi? O que tá acontecendo? Eu gosto dele. Mas não tá batendo. Os meus objetivos com os objetivos dele. Você começa a pensar lá na frente. Por mais que seja difícil isso, você pensar lá na frente, você tem que pensar. Porque você tá numa idade de quase partir para o casamento, né? Então não dá muito pra você ficar enrolando igual você enrolava quando tinha quinze anos. Então eu acho que essa área sentimental, ela pega muito. Porque às vezes você gosta da pessoa, mas você sabe que não é a pessoa certa pra você. Ou talvez a pessoa gosta de você e você não quer enganar a pessoa, mas é uma pessoa legal. Mas você tem que pensar a pessoa. E não é mais pensar, assim, dar um forinha igual a gente dava aquela ignorada no MSN, igual a gente dava antigamente. Não, agora você tem que falar pra pessoa, não vai rolar, entendeu? Você gosta de mim, mas eu não tenho os meus sentimentos por você. E aí, gente, é tudo muito mais amplo, é tudo muito mais verdadeiro. Agora você não pode mais ficar enrolando muito, ficar, sabe? E, gente, isso é complicado. É complicado. Porque é um momento da vida que a gente tem sentimentos, sim, mas a gente é muito racional. A gente não pensa mais só com o coração. A gente pensa com o cérebro, lógico. Mas a gente começa a agir, talvez, um pouco mais com o cérebro do que com o coração. E aí, às vezes, você fica encalhada por causa disso. Entendeu? Porque você começa... Gente, perfeito ninguém é. Mas existem os padrões que a pessoa se encaixa ali na sua vida, né? E aí, às vezes, o coração, que é uma pessoa que não tá encaixando muito, não. E aí você tem que realmente ter essa briga de coração e cérebro, sabe? Que é uma coisa que você não tem quando você é adolescente, você não tem o cérebro. Você só tem o coração. Aí depois troca um pouco. O cérebro começa a falar um pouquinho mais alto. E, às vezes, você sofre com isso. Porque o seu coração te pede uma coisa, o seu cérebro te mostra outra. E isso causa um sofrimento, querendo ou não. Então, eu acho que é uma das áreas que mais pega. Mas eu falei tudo isso aqui pra vocês pra dizer que é bom, sim, você se tornar adulto. É bom, sim, você terminar a faculdade e você ter uma profissão. É bom, sim, você ter a sua carteira de motorista, ter seu carro e ir pra onde você quiser. Mas não se esqueça, a partir do momento que você ainda está morando na casa dos seus pais, você ainda tem regras a seguir, você ainda não é completamente independente, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que acham que só porque trabalham, só porque, enfim, não tem que dever satisfação pros pais, pode fazer o que quer, não é assim, gente. A partir do momento que você mora debaixo do teto dos seus pais, a casa não é sua, a casa é dos seus pais, você tem que depender, você tem que dar, sim, essa satisfação, enfim. Então, é um momento da sua vida, você não vai precisar mais fazer isso, porque você vai estar morando sozinho, ou você vai estar casado, aí as coisas já mudam. Mas, enquanto você ainda mora na casa dos seus pais, você vai ter, sim, que dever uma satisfação pra eles. Mas é bom também, porque nesse momento das crises de vinte e poucos anos, você se sente muito sozinho, muito sozinho mesmo. E eu que moro com os meus pais, às vezes eu estava me sentindo sozinha, por causa dessa crise de vinte e poucos anos. Mas, eu ainda tenho eles pra conversar, sabe? E eu tenho os meus amigos e tal. Então, a maior questão desse momento é você respirar. E uma dica muito importante que eu dou pra vocês, não tentem ficar tentando preencher essa coisa de crise e tal, só com balada, bebida e tal, porque não vai adiantar. Eu já tentei isso e não funcionou, então, o que eu digo pra vocês, o conselho que eu dou pra vocês, é, entreguem todos os seus planos, os seus objetivos, tenham esses objetivos, mas entreguem pra Deus. Ele vai mostrar pra vocês aonde vocês devem ir, o que vocês devem fazer. Por mais que você fale, ah, mas Deus não fala comigo, ah, mas... Gente, Ele fala. Você tem que estar simplesmente ligado aos pequenos detalhes. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, eu acho que eu falei demais, mas eu queria falar realmente o que eu tava sentindo. E se você tá tendo aí essa crise dos 20 e poucos anos, positividade, vai dar tudo certo, você vai passar por essa transição, você vai chegar na fase adulta, e aí você vai se acostumar com ela, logo você vai chegar na terceira idade, aí você vai se acostumar, porque assim, a vida a gente vai se adaptando, você se adaptou de criança pra adolescente, de adolescente pra juvenil, e isso não te matou. Então você vai conseguir se adaptar sim, com a idade adulta. Converse com pessoas que já tiveram a sua experiência, e que também tiveram essa crise, com certeza vai ajudar você bastante. E se você tá passando por isso, e você quer conversar comigo, deixe seus comentários aqui, pra gente poder trocar aí figurinhas, tá bom? Gente, minha bateria tá acabando, então eu vou ter que me despedir de vocês. Mas se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, e de me seguir nas redes sociais, que vai estar passando em algum lugar aqui na tela. E vamos que vamos, galera, porque a crise vem, mas a gente é mais forte, a gente vai vencer. Beijão, tchau, tchau.